Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. O vídeo hoje é bem aleatório, vem cá, amor. Eu vou começar um vídeo, né, que é tipo um vlog mesmo do meu dia. Hoje é quinta, tá de chapeuzinho, sandalinha, mãe, corpô, bonita. Deixa eu ver, olha pra mamãe. Dá a mão, mamãe. A gente tá indo lá passear na avó. Pode ir, amor. Vai indo. A gente tá indo lá na avó do Kaique, passear um pouquinho, almoçar com ela. A gente vai passar no mercado pra comprar algumas coisinhas. Tem coisas que eu vou comprar aqui pra casa mesmo, que é reposição, né. Tem coisas que é pra gente fazer lá no almoço. Ela fazendo almoço pra gente almoçar com ela. Passear, sair um pouquinho de casa, né. E hoje é quinta-feira, ela sofre não, tá indo na escola essa semana, né, como vocês sabem. Porque ela tá torcendo muito. Agora, gente, não tá mais com o nariz escorrendo e nada disso. A única coisa que ela tá é com tosse mesmo. Porque ela tosse meio alérgica, mas aí o xarope já tá ajudando. Essa noite ela nem tossiu. Graças a Deus já tá melhorando. E são... São oito e pouco, gente, da manhã. Ou nove horas. Bem cedinho. A gente tá indo bem cedinho por causa do sol também, né. Porque medir o sol tá muito quente. Olha a Sofia, ela é adulta, gente. Olha que lindo. Ela anda na rua como se ela fosse adulta. Não quer dar mão. Ela tá com o rabo de cavalo. Aí eu botei... Ela tava de laço, né, no rabo de cavalo. Só que aí eu preferi colocar esse... Esse chapéuzinho. Pra ela não pegar sol, né. Mas o sol até que tá, ó... Tá... Tipo assim, tá com o sol, né, mas tá... Tá dando pra ir. Pelo menos agora, né, que é nove horas da manhã. Meio de um sol fica muito, muito forte. Estamos indo. Olha pro chão. Ela gosta de ir nesse coração ali, gente. Ela sempre fala quando a gente passa aqui. Ó o coração. Vai tirar foto? Mamãe vai tirar, então. Faz uma pose. Sobe aí. Tem que ficar ali, ó. Tem que ficar aqui, ó. Aqui, filho. Aí, isso aí. Fica aqui perto do coração, ó. Fica aqui perto do coração. Aí, fica aí. Não, não encosta aí, não. Desencosta que tá cheio de poeira. Peraí. Mamãe vai tirar a foto. Vem aqui na farmácia que eu tenho que comprar lenço. Ameldecido pra lança fita. O dela tá acabando. Eu gosto de pegar esse daqui, ó. Às vezes tá na promoção, que é três... Três por alguma coisa. Mas se não tiver na promoção, eu vou pegar ele assim mesmo. A bonita pediu na farmácia fine de banana, né? Olá, Alex. Aqui, se tu não pegou a banca. Tá, a mamãe vai comprar. Vou pegar seu Nescau que tá acabando. Seu Nescau é que tá acabando. Vou até pegar esse aqui, ó. Vou pegar o chocolatado, né? Porque é 400 gramas. Esse aqui também, ó. É 370. E esse aqui tá 9. Esse aqui tá... A gente tem que, né? Nós tá em dinheiro um pouco, né? Um pouco de dinheiro. Mas a gente também tem cabeça, né? Então, podemos gastar muito. Oi? Batata? Eu vou comprar, meu amor. Eu sei que tá ali, ué. Qual batata que você quer? Essa aí? Não, não pode abrir agora, não. Tem que pagar. Você já tá comendo isso aí, ó. Vamos lá pegar agora a carnezinha. Tem que comprar um sabonete. Claro que é o seu. Vou pegar um sabonete pra neném. Da Granada, né? Eu ia fazer, gente. Bife de... Bife normal. Saladinha e tal. Só que eu prefiro fazer... Eu não sei se eu vou fazer, né? Não sei se a dona Lúcia vai deixar eu mexer na cozinha dela. Mas eu vou comprar pra fazer estrogonofe. É uma coisa prática, né? Fácil. E todo mundo gosta. Pegar um creme de leite, né? Pegar desse, né? Tá baratinho. E é creme de leite bom. Eu gosto de fazer estrogonofe com ketchup. Batata. Vou pegar dessa aqui. Vou pegar duas. Gente, vou preferir pegar daquela ali, ó. Porque aí, duas assim não dá pra todo mundo, né? Vou preferir pegar dessa que tá 16. Mas em conta. Usar alface aqui no Bramil tá ficando muito lindo. Todo dia que eu venho aqui, eu levo um pé. Vou levar um pra mim e um pra ela. Tá gravando a vovó aí? Gravando a vovó aí? Aham. Última coisa pra gente levar. Refri. Vou pegar esse aqui. De Guaraná. É. Ai, gente. Que peso. Segura aí com a vovó aí, filho. Olha o peso. Pera aí que a vovó vai pegar aqui, ó. Quase. Ih, vai amassar tudo aqui, ó. Meu pai amado. Oi. Tá muito pesado. Vamos boia. Passar aqui mesmo. Chegamos aqui no loval do Caíque. Hum, tá comendo batata? Tá? Fala, já cheguei. Briguei com a mamãe na rua. Mamãe na rua. Brigou comigo, gente. Que queria cola, mas eu tava com peso. Mas chegamos, né? Toda a boba andando no patinete da prima do Caíque. Ó, tá perdendo. Isso aí. Gente, ó. Tô fazendo estrogonofe. E o arrozinho. Quase queimei minha mão. Resolveu gravar agora do mais? Sim. Tá quase pronta, já tá? Já pode desligar, já. Mas tá bom. Aquela ali é a véia. Do meu Instagram. Manda um oi, vó. Manda um oi. Manda um oi. Educação, hein. Manda um oi, você. Manda um tchauzinho com a mãozinha do Caíque. Nada, vó. Vai, vó. Olha o sorrido dela. O sorrido. É lindo. Sorrido. Ai, meu Deus do céu. Tá cozinhando só de um lado, viu? Chega a panela um bocadinho pro outro lado. Aqui cozinhou desse lado, mas desse lado. Tá aqui. Alô. Tá fazendo o quê? Você vai entrar no Instagram? Sim. Tá papona já. Não, não. Não, não. Fala oi. Oi, gente. Hoje estou aqui bebendo e coi. Fala, amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Sabe quem que vai? Eu. Vou comer muito. Mamãe. Você vai no aniversário? Dá na Laura? Você vai no meu, minha filha. Bora pra casa. Daqui a pouco tem que tomar remedinho. Mas já tá melhor. Semana que vem você vai pra escola. Né? Você vai ver seus coleguinhas? Comeu, papô? Papô não. Papô sim. Não é papô não. Papô sim. Você brincou de patinete com a Laura. Ah, então não papô não, gente. Ela não papô. Papô sim. Você brincou muito? Brincou em cima. Eu andei de patinete. Ai, é. É tuba, tuba. Vai aparecer no meu vídeo, tuba. Vou gravar você pra poder. Já sai daí e vai direto. Já leva, já traz a roupa. Bora pra casa. Comendo patetinha. Chega a mamãe vai dar banho, tá? Pra ficar fresquinho. Chegamos. A bonita já tá aqui tomando um banhinho. Né? Tá comendo dente? A língua. Ô, menininha. Espeta. O neném já dormiu. Tomou banho, mamou. Agora dormiu. E tá um fim de tarde tão lindo, gente. Lá fora. Tipo, bem sol, assim. Tá bem fresquinho dentro de casa. Como a casa tá limpinha, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou deixar esse vídeo pra postar. Gente, o sol cansa. Quando a pessoa, assim, tá muito no sol e tal, cansa. Porque o sol faz a gente cansar, né? O sol é muito quente, é claro, né? E é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tipo assim, eu vou postar esse vídeo hoje, que é sexta-feira, tá? Tempo real aí pra vocês. E amanhã eu vou postar um vídeo, que no caso eu gravei ontem, de ontem. Acho que eu gravei ontem, de ontem. Tá? Mas aí eu vou soltar ele só amanhã. Porque no vídeo, tem surpresas no vídeo que eu não posso postar, senão as pessoas vão saber. E aí, eu não posso postar, entendeu? Tem coisa que não é pra saber até amanhã. Acho que deu pra entender. Então, amanhã vai sair um vídeo só que é de ontem e de ontem. Um vídeo bem, né? Antes desse. Antes do que eu postei ontem. É. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. É. Beijo aí pra vocês. Compartilha meus vídeos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Deixa o like. Comenta bastante no vídeo também, nos outros vídeos. Assiste, gente, os outros vídeos que estão bem legais. Eu tô me sentindo, assim, muito orgulhosa de mim mesma. Por estar, tipo, evoluindo, sabe? No meu trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E, às vezes, né? Tem tempos pra trás que eu me... Me... Como é que fala? É... Me retirei aqui do canal e tal. Porque eu preciso, às vezes, de um tempo. Só que, graças a Deus, agora, né? Eu voltei. Tô gravando vários vídeos pra vocês. Os vídeos estão muito legais. Eu tô gostando bastante de gravar e de editar pra vocês. E de postar também. Então, deixa muito like aí pra ajudar. E vai lá assistir os outros vídeos que estão bem legais também. E os vídeos daqui pra frente também vão ser bem legais. Tem muita coisa indo na minha mente pra me postar. Tá bom? Beijo. Tchau.